São três horas da manhã Mas tenho medo, amor, de te ligar Sei que deve estar dormindo, então não quero, amor, te acordar Amanhece outra noite aqui sozinho, sem os beijos seus Já não sei mais o que eu faço, me ajude, pelo amor de Deus Bate o desespero, saio pelas ruas a gritar por seu nome Mas ninguém responde, não quer me ajudar Estou aqui em Boston, no aeroporto Eu vou embarcar com destino ao Brasil Uma mina só pra te encontrar Essa vida de imigrante não é vida Vou deixar pra lá, vou viver de hoje em diante Com o meu amor Estou aqui em Boston, no aeroporto Eu vou embarcar com destino ao Brasil Uma mina só pra te encontrar Essa vida de imigrante não é vida Vou deixar pra lá, vou viver de hoje em diante Com o meu amor em BH Amanhece outra noite aqui sozinho, sem os beijos seus Já não sei mais o que eu faço, me ajude, pelo amor de Deus Bate o desespero, saio pelas ruas a gritar por seu nome Mas ninguém responde, não quer me ajudar Estou aqui em Boston, no aeroporto Eu vou embarcar com destino ao Brasil Uma mina só pra te encontrar Essa vida de imigrante não é vida Vou deixar pra lá, vou viver de hoje em diante Com o meu amor Estou aqui em Boston, no aeroporto Eu vou embarcar com destino ao Brasil Uma mina só pra te encontrar Essa vida de imigrante não é vida Vou deixar pra lá, vou viver de hoje em diante Com o meu amor em BH Estou aqui em Boston, no aeroporto Eu vou embarcar com destino ao Brasil Uma mina só pra te encontrar Essa vida de imigrante não é vida Vou deixar pra lá, vou viver de hoje em diante Com o meu amor em BH Em BH Em BH Vou viver de hoje em diante Com o meu amor em BH Obrigada Naneri De Luca Tamo junto André Morales ÉB LIFE ÉB Blĩans ÉB Estirando Entender F Girl Toc были lemonade ÉB